Está na hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Confira então a sua aposta até o fim. Atenção, bolas posicionadas, vamos começar, valendo! Então vamos acompanhar o sorteio dos 7 dias dentre os 31 que estão sendo embaralhados. 13 é o primeiro número. Muito bem, estamos ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Número 03. Atenção. Dia de sorte, concurso 416. Bola sorteada número 08. Vamos lá, já temos mais uma bola. Bola sorteada número 11. Atenção, bolas sendo embaralhadas e já temos a próxima bola, número 30. Restam dois números agora, hein? Atenção, não deixe de marcar nenhum. Número 24. E vamos ao último número. Atenção, marque aí e nós estamos torcendo por você. Número 23. Vamos conferir então com as nossas auditoras populares os números sorteados. Senhoras auditoras populares, vamos lá. O dia de sorte, concurso número 416. Números sorteados. 13, 03, 08, 11, 30, 24 e 23. As senhoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras auditoras. E agora, nós vamos nos encaminhar para o sorteio do mês de sorte no universo de 12 bolas no Globo 7. Atenção, bolas posicionadas. Valendo! Vamos lá, o mês da sorte. Uma única bola sendo sorteada, que equivale ao mês da sorte. Já temos. É o mês 10, outubro. Mês 10, outubro. Vamos conferir então com as nossas auditoras populares. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola do mês da sorte sorteado foi o número 10. Mais referente a outubro? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhoras auditoras. Então, e aí, foi o seu dia de sorte? Fique atento então no site da Caixa para saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tô, tá. Tô, tá.